Lula proibido de deixar o país? No Egito, para participar da 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está sendo alvo de uma notícia a respeito do impedimento de realizar outras viagens internacionais assim que retornar ao Brasil. Segundo a informação divulgada, isso seria uma decisão da Justiça do Distrito Federal. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo, a gente te explica os fatos a respeito dessa informação. Mas antes, por favor, se você gosta de acompanhar conteúdos nesse estilo, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Também é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações aí a respeito dos conteúdos novos que a gente sempre publica por aqui. Mas vamos ao assunto do vídeo? Bom, após o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizar a sua primeira viagem depois de vencer as eleições de 2022, circula aí nas redes sociais um vídeo postado aí pela senadora eleita Bia Kix, do PL, divulgando que Lula não poderia mais sair do país através de uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo o site Boatos.org, o vídeo que traz essa informação é antigo. Essa proibição em torno de Lula aconteceu em 2018, durante a Operação Lava Jato, e não é mais válida para o ano de 2022. O vídeo é de janeiro de 2018, período em que o juiz Ricardo Leite realmente confiscou o passaporte de Lula, mas a decisão durou apenas uma semana e foi derrubada pelo juiz Bruno Apolinário do TRF1, que decidiu aí devolver a autorização do até então ex-presidente. Então não, Lula não está impedido de deixar o país quando retornar da COP27. Essa informação é enganosa. E você, o que acha a respeito disso tudo? Curte nosso vídeo, comente e compartilhe. Ajude a boa informação a se espalhar pela internet, se inscrevendo aqui em nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo e até o próximo.